Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, professor José na área para mais um vídeo especial para você aqui no canal. Eu quero que você se sinta abraçado por esse professor que adora demais estar aqui no YouTube fazendo aulas de revisão, instrução, de farmacologia, fisiologia e terapêutica toda semana. Se você não é inscrito, já se inscreva, divulgue o nosso canal. Vamos ampliar a nossa sala de aula mais uma vez e ative as notificações para não perder nem um vídeo. Tirei do meu arquivo esse vídeo que fala de medicamentos que atuam no sistema gastrointestinal, que modulam a secreção ácida, que controlam a produção de muco e que mexem com a motilidade e trânsito do trato gastrointestinal e vou disponibilizar para você. Espero que você goste da aula, espero que você aproveite e ao final eu tenho um combinado para fazer com você, tá? Então, bora para a aula! De maneira geral, os antiácidos são bases fracas que reagem com o ácido clorídrico de dentro do nosso trato gastrointestinal ou melhor dizendo, dentro do estômago. E lá eles formam um sal e água para evitar o aumento na concentração do ácido. Eles diminuem a acidez do nosso estômago. Olha só a informação que eu trouxe aqui para você. Em uma refeição, nós secretamos 45 mil equivalentes por hora de ácido clorídrico. E para anular esse ácido, nós precisamos em torno de 156 mil equivalentes de antiácido. Isso é três vezes mais, mais de três vezes mais de antiácido para anular o ácido do nosso estômago. E aí nós temos o primeiro antiácido utilizado, o bicarbonato de sódio. Você lembra do bicarbonato de sódio? Que as mães colocavam na pasta de dente. Eu sei porque a minha colocou para escorvar os dentes e deixar eles mais branquinhos, né? Pois é. O bicarbonato de sódio, ele tem uma velocidade de solução muito grande, altamente hidrossolúvel. Ele tem uma taxa de reação com o ácido muito boa. E uma taxa de esvaziamento gástrico também muito boa. Ele reage rapidamente com o ácido clorídrico, produzindo dióxido de carbono e cloreto de sódio. A formação do dióxido de carbono resulta numa distensão gástrica e algumas erupções, gases, derivado dessa reação. O álcool, ele que não reage, é absorvido de imediato, podendo causar alcalose metabólica. Quando administrado em altas doses ou em pacientes com insuficiência renal. Ou seja, que não conseguem eliminar esse álcool na filtração renal. A absorção do cloreto de sódio pode exacerbar a retenção de líquido em pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensão e insuficiência renal. Então, para utilizar o bicarbonato de sódio, tem que ter muito cuidado. O segundo antiácido é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio reage mais lentamente com o ácido clorídrico. Ele faz a formação do dióxido de carbono e do cloreto de cálcio, que é um gás. E o álcool, ele que não reage, também é absorvido da mesma forma que acontece no bicarbonato de sódio, podendo causar alcalose metabólica. Então, é muito parecido com o efeito do bicarbonato de sódio. E o hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio? Qual a característica desses dois? Bom, eles reagem lentamente com o ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio e cloreto de alumínio. Não há formação de gás, então não tem distensão abdominal. Como os sais de magnésio, como eles não são absorvidos, eles podem causar diarreia osmótica, porque eles ficam no bolo fecal. E os sais de alumínio podem provocar constipação intestinal, quando usados isoladamente. Por isso que muitos fármacos costumam juntar os dois em uma formulação antiácido. Tenho certeza que você já viu compostos de hidróxido de magnésio e de alumínio juntos. Bom, outros medicamentos que atuam em diminuir a secreção gástrica são os antagonistas de receptores H2. Exatamente, os parentes dos agonistas inversos H1, que eu falei lá na nossa revisão do sistema respiratório. Eles vão bloquear um receptor H2 presente em células da nossa mucosa estomacal, que fazem indução de ácido. Eles sinalizam para as células principais secretoras de ácido, para secretarem mais ácido naquele momento. Então, quem que vai ligar no H2? Histamina. Os antagonistas H2 bloqueiam a função de indução de secreção de ácido clorídrico no estômago, através do bloqueio do H2. Quais são eles, então? Cimetidina, ranitidina, nisatidina e famotidina. São os principais. Eles são depurados por uma combinação de metabolismo hepático, filtração gomerular e secreção tubular renal. E nos idosos, ocorre uma diminuição da depuração renal e do volume de distribuição, podendo alterar o perfil cinético desses medicamentos. Aqui, pessoal, mostra para vocês o resultado da secreção de ácido em presença dos antagonistas H2. Aqui na linha vermelha, eu tenho a secreção de ácido normal, que é o controle. Quando chega a refeição, pico de secreção de ácido. Aqui eu tenho o paciente com o bloqueador H2. Olha a diminuição da secreção de ácido só utilizando o bloqueador H2. E quando se utiliza o inibidor da bomba de prótons, a diminuição é maior ainda. Olha só em comparação ao bloqueador H2. Então eles reduzem mais ou menos 60% a 70% da secreção total de ácido em 24 horas. Problemas dos antagonistas H2. A cimetidina bloqueia a ligação da diidrotestosterona aos receptores androgênicos e se inibe o metabolismo estradiol e aumenta os níveis sérios de prolactina, podendo causar ginecomastia e galactorreia. Além disso, os efeitos são específicos da cimetidina e não ocorrem com outros antagonistas H2. Agora, todos eles interferem no metabolismo de outros medicamentos atuando sobre a CIP 1A2, 2C9, 2D6 e 3A4. Então, se em provas de farmacologia aparecerem interações de biotransformação com o antagonista H2, pode ter certeza que existem. Recentemente, a ranitidina foi tirada de mercado porque ela tinha um contaminante que gerava uma substância carcinogênica. E por isso que ela foi retirada de mercado e hoje em dia nós temos só a cimetidina e a famotidina disponíveis. Bom, agora chegamos a uma classe muito conhecida dos inibidores da bomba de prótons. Afinal, o que é a bomba de prótons? A bomba de prótons fica exatamente na célula secretora de HCl, ácido clorídrico. Vamos pensar na molécula do ácido clorídrico, H mais Cl. H mais Cl negativo. A bomba de próton secreta o H mais. O Cl vai ser transformado por outra via para dentro do lúmen do nosso estômago. Mas para ter ácido clorídrico não basta Cl, não basta cloro. Precisa ter hidrogênio. Precisa ter o próton. E por isso que a bomba de próton é tão importante para a disponibilidade desse hidrogênio para a formação do ácido clorídrico no lúmen do nosso estômago. E aí chegam então os inibidores da bomba de prótons. Homeprazol, ex-homeprazol, lanzoprazol, deslanzoprazol, rabeprazol e pantoprazol, dentre outros. Porque sempre está sendo lançado um novo medicamento. Eles são bens imbidazólicos substituídos. O homeprazol e o lanzoprazol são misturas racêmicas de uma conformação R e uma conformação S. O ex-homeprazol é o isômero S do homeprazol, ao passo que o dex-lanzoprazol é o isômero R do lanzoprazol. Bom, eles conseguem diminuir a secreção ácida de 90% a 98% em 24 horas. Tem indicação, por exemplo, para doença do refluxo gastroesofágico, doença ulcerosa péptica, dispepsia no ulcerosa e ela faz, então, é capaz de fazer aumento da propensão de infecções no nosso trato intestinal. Porque a diminuição da acidez também é uma diminuição da proteção do nosso trato gastrointestinal. Então, se eu diminuo quase 98% a presença do ácido clorídrico, eu possibilito o crescimento de algumas bactérias que não deveriam crescer. Como, por exemplo, o Clostridium difficile. Além deles, a Salmonella, a Shigella, a Escherichia coli e a Campylobactéria. Essas bactérias são capazes de causar infecções graves intestinais e que podem aumentar a sua proliferação sem a presença do ácido clorídrico no nosso trato gastrointestinal de maneira geral, mas principalmente no estômago. Além disso, de 1 a 5% apresentam diarreia no uso de inibidores da bomba de próton, cefaleia e dor abdominal. Um fator importante é que os inibidores da bomba de próton são alvo das principais medidas hospitalares e ambulatoriais da desprescrição. Porque gastrite tem muito a ver com a alimentação do paciente. E erroneamente, quando a pessoa utiliza vários medicamentos, acredita-se que é devido aos medicamentos que ela estava apresentando úlcera péptica, gastrite ou refluxo. Quando, na verdade, era um problema alimentar. Sendo assim, muitas pessoas associam o uso dos inibidores da bomba de prótons ao uso de vários outros medicamentos, podendo ter interações medicamentosas e também levando isso a longo prazo à utilização dos inibidores da bomba de prótons. Tendo muito tempo de utilização. Por isso que a desprescrição começou a aparecer em cima dessa classe. Mas qual o motivo real de querer desprescrever um paciente que usa omeprazol? Claro que sempre com orientação médica. É porque, e além disso, além dos efeitos adversos, além das interações medicamentosas, tem estudos que mostram que o uso contínuo de inibidores da bomba de prótons, os IBPs, diminui muito a absorção da vitamina B12. Além disso, de ferro, de sais insolúveis de cálcio e de magnésio. Então, pode gerar uma hipovitaminose do complexo B, por causa do uso dos inibidores da bomba de prótons. Além disso, citando algumas interações, eles alteram a absorção, por exemplo, de cetoconazol e traconazol digoxina, que é um cardiotônico muito importante, e alteram o metabolismo da varfarina, do diazepam e da fenitoína. Além disso, como o clopidogrel precisa ser metabolizado para ser ativado, especialmente pela CYP2C19, ocorre uma interação direta com os inibidores da bomba de prótons, que bloqueiam esse metabolismo, e assim o clopidogrel não é mais ativado, ele, como ele é um profármico, não é mais ativado no organismo, e não tem mais ação antiplaquetária que ele deveria ter. Essas interações citadas aqui na tela caem muito em avaliações de farmacologia, especialmente na interação entre inibidores da bomba de prótons e clopidogrel. Bom, secreção ácida, nós podemos diminuir, então, com antiácidos e com inibidores da bomba de prótons e inibidores do receptor H2. Além disso, nós temos o vonaprazana. A vonaprazana é o inibidor do sítio de ligação do potássio, lá na bomba de prótons. Então, ela vai também diminuir a ação da bomba de prótons na secreção de hidrogênio, mas não no local exato de ligação do IBP. Isso traz mais tolerabilidade à vonaprazana, menos efeitos adversos à vonaprazana e menos interações medicamentosas também. Lembrando que os IBPs precisam ser utilizados de manhã, porque eles são capazes, eles têm meia-vida muito curta. Então, em jejum, melhor dizendo, de manhã, porque eles têm uma meia-vida muito curta. Uma a três horas no máximo. Mas o bloqueio da bomba de prótons, ela se estende por 24 horas. Então, aquela bomba bloqueada é irreversível à ligação do IBP. Aquela bomba é internalizada, degradada e demora em torno de 24 horas para uma nova bomba de prótons ser colocada. Se é estabelecido um tratamento contínuo, a pessoa nunca vai ter bombas de prótons disponíveis para secretar hidrogênio e para manter a acidez do estômago. Por isso que, apesar da meia-vida curta, eles têm um efeito estendido de 24 horas. Bom, às vezes não adianta só diminuir a secreção ácida. É preciso proteger a mucosa do nosso estômago. E aí que entra o sucralfato. Ele é um sauro e sacarose complexado com alumínio. E ele faz, então, uma camada viscosa, uma pasta viscosa de consistência firme que se liga seletivamente às úlceras e erosões por um período de até seis horas. Então, quando a pessoa apresenta uma úlcera péptica, é o sucralfato que é utilizado. O sucralfato é administrado em doses de uma grama quatro vezes ao dia com o estômago vazio, pelo menos uma hora antes das refeições. Essa barreira física impede que a úlcera entre em contato com o ácido clorídrico do estômago e continue o processo de erosão. Esse é o sucralfato. Além disso, tem alguns análogos a prostaglandinas, que inclusive são proibidos do comércio. Aqui no Brasil, são usados só dentro do hospital como misoprostol. Por quê? Porque eles são análogos metílicos da PGE1, da prostaglandina E1, que faz bloqueio da secreção ácida. Então, a proposta dos análogos das prostaglandinas era bloquear a secreção gástrica por outra via, que não através da bomba de prótons, que não através dos receptores H2. O problema é que a prostaglandina E1 é usada para várias coisas no nosso organismo. Dentre elas, atua nos partos, fazendo contração uterina. Por isso que o misoprostol acabou sendo um medicamento abortador, abortígeno. Por isso que foi tirado do mercado, só é usado dentro do hospital em condições especiais, mas existe a classe e atua na secreção gástrica. Na questão da motilidade gastrointestinal, e também da sensação de náusea e vômito, nós temos os antagonistas de dopamina, uma classe que bloqueia receptores D2 de dopamina, tanto no trato gastrointestinal, na ativação, por exemplo, impedindo a ativação que a dopamina tem ao estímulo colinérgico, isso diminui o peristaltismo, mas principalmente em receptores D2 na zona quimio-receptora do bulbo, chamado zona do gatilho. É uma área chamada área póstrema, que quando estimulada, resulta em uma poderosa ação nauseante e indutora de vômito. Então a metoclopramida e a domperidona são dois medicamentos que atuam no receptor H2, diminuindo o estímulo do peristaltismo e fazendo a ação de bloqueio do vômito, bloqueio da náusea e do vômito pela área póstrema. Problemas. Como eles são antagonistas dopaminérgicos, eles acabam atuando, e o uso frequente disso é muito mais prevalente, na região extra-piramidal, que é uma região supressora do movimento. Então a pessoa que utiliza medicamentos dessa classe, especialmente a metoclopramida, pode sentir tremores, mesmo em repouso, que são efeitos extra-piramidais. E com o tempo, pode haver ampliação desses efeitos, podendo causar perda motora pela ação contínua sobre os receptores de dopamina na região do movimento. Então por isso que a metoclopramida, hoje em dia, já é restrita, muito restrita a utilização. Dentro do hospital, criança abaixo de 2 anos de idade, não pode utilizar, convencionalmente não é utilizado, ambulatorialmente é lida a bula, a bula diz que não pode para crianças com menos de 2 anos de idade. Às vezes a gente ouve falar que é utilizada a metoclopramida, mas ela pode gerar quadros graves, até convulsivos, e levar ao coma. Então a metoclopramida, conhecida como plazil, ainda existe, mas é menos utilizada na clínica, devido a todos esses efeitos adversos. Então, laxativos, medicamentos formadores de massa. Por exemplo, nós temos dois produtos muito conhecidos, a policarbofila sintética, que é utilizada como formador de massa, e o psyllium metilcelulose, que é um composto natural. Eles são coloides hidrofílicos não digeríveis, que absorvem água, formando um gel emoliente volumoso, que provoca a distensão do colo, e assim a peristalse, o peristaltismo acontece. Além disso, nós temos os sulfactantes fecais, que são fármacos que amolecem o material fecal, permitindo a penetração de água e lipídios, e assim podem ser administrados por vioral e retal. Quem são eles? O ducosato, ducosato de sódio conhecido, o supositório de glicerina, e o óleo mineral. Além deles, nós temos os laxativos osmóticos. O cólon é incapaz de concentrar ou diluir o líquido fecal. A água fecal é isotônica em toda a extensão do cólon. Os laxativos osmóticos são compostos solúveis, porém não absorvíveis, ou seja, não são absorvidos para o corpo. Isso resulta no aumento, quando utilizados, na liquefação das fezes, devido ao aumento obrigatório da água fecal. Eles absorvem a água, enchem de água dentro do intestino, o que faz uma emoliência muito maior e acontece as fezes. Exemplos de laxativos osmóticos, por exemplo, hidroximagnésio, que é o leite de magnésio, sorbitol, lactulose, e o polietileno glicol, ou o PEG. Eles devem ser ingeridos rapidamente com um a dois litros de água, à noite, antes de um procedimento, por exemplo, ou antes de dormir, e às vezes é utilizado durante o dia, numa posologia de no máximo seis em seis horas distribuídas durante vinte e quatro horas de tratamento. Mas temos também laxativos irritantes, que a gente fala, são substâncias que estimulam forçadamente o peristaltismo, desde fitoterápicos até medicamentos. Olha só, nós temos os derivados das antraquinonas, como a sene e a cáscara sagrada, que são laxantes, que promovem evacuação por estímulo do peristaltismo, e os derivados do difenil metano, que é o bisacodil, que é usado também em soluções junto com o PEG, para limpeza colônica antes da colonoscopia. Ele produz evacuação de seis a dez horas após a administração, o bisacodil. Então, muitas vezes, é orientado também a ingerir à noite, para que de manhã o paciente consiga ir aos pés. outros agora, no contrário, no efeito contrário, como antidiarréicos. Nós temos os agonistas opioides. Por quê? Porque assim como eu tenho a dopamina como uma substância que mexe no trato gastroestinal, que é capaz de mobilizar o próprio sistema da cetilcolina no sistema entérico, nós temos receptores opioides. E os receptores opioides, eles também conseguem diminuir o peristaltismo quando estimulados. E por isso que os agonistas opioides do tipo da loperamida são muito utilizados para parar o peristaltismo e todo o processo digestório. Isso tende a diminuir uma eventual diarreia. Diminui movimentos colônicos de massa e o reflexo gastro-cólico. Além deles, nós temos as resinas, que fazem... As resinas, elas se ligam em sais biliares. O nome dela, por exemplo, é colistinamina, o colistipol e o colesevelan. E eles evitam diarreia por excesso de sais biliares. Por fim, nós temos a somatostatina, que é chamada de ocritreotida. Ela inibe a secreção de vários hormônios e transportadores, inclusive de gastrina, de colicistocinina, de clucagon, do hormônio do crescimento, da insulina, da secretina, dos peptídeos pancreáticos e dos peptídeos intestinais vasoativos e de serotonina. Então, ele tem uma ação diversificada. É capaz de diminuir a diarreia? Sim, mas tem vários outros efeitos, inclusive é usado até no tratamento de doenças do sistema de crescimento do organismo, que envolve o GH. Muito bem, outros fármacos que são antieméticos, mas que bloqueiam de maneira diferente a resposta ao vômito. Nós temos, então, os antagonistas de receptores 5-HT3, classe da onda azetrona. Essa classe bloqueia o receptor 5-HT3, impedindo a resposta vagal. Porém, não tem atividade clinicamente importante em cinetose, ou seja, naquela náusea por viagem. Ainda é melhor utilizado bromoprida, domperidona e, já vamos falar deles, também é utilizado de imenidrato. Então, não os antagonistas 5-HT3. Eles ficam muito mais voltados àquela náusea por causa da utilização de outros medicamentos nauseantes, por causa de uma condição pós-operatória, dentre outros. Os últimos medicamentos lançados como fármacos antieméticos são os antagonistas dos receptores de neurocinina. Os antagonistas desse receptor possuem propriedades antieméticas e são mediados lá na área pós-trema, muito parecido com os antagonistas D2. Quem são eles? O apreptanto e o fosfapreptanto. O grande problema desses dois medicamentos é o preço, que são recentemente lançados no mercado, mas, apesar do preço tentar justificar um ganho terapêutico, eles apresentam várias interações medicamentosas pelo metabolismo da CIP3A4, uma CIP que metaboliza muitos medicamentos. Bom, os últimos fármacos antieméticos que nós vamos citar na aula de hoje são os antialérgicos. Olha aí, de primeira geração, meclisina e dimenidrato. O dimenidrato é um antagonista de receptores, agonista inverso, como nós vimos, de receptor H1, de estamina, de primeira geração, que também produz propriedades anticolinérgicas significativas e por isso que é utilizado como um fármaco antiemético. A meclisina, da mesma forma, é um antihistamínico ou agonista inverso da H1 com propriedades anticolinérgicas e que acaba fazendo também o papel antiemético. Por fim, a escopolamina é um protótipo de antagonista de receptor muscarínico e é um dos melhores agentes para a prevenção de cinetose e cólica. Ele é um antispasmótico ao mesmo tempo de fármacos utilizado para cinetose. Então, os antagonistas H1 e os fármacos anticolinérgicos também são opções para tratamento de náusea, vômito e má digestão. Mais uma mega revisão aqui no canal Farmacologia Fácil e espero do fundo do coração que você tenha aproveitado essa aula. E o combinado que eu quero fazer com você é simples. Se inscreve, ativa as notificações e deixa aqui nos comentários. indique para pelo menos um colega, um amigo o nosso canal e coloque nos comentários qual a próxima mega revisão que você quer que eu traga para o nosso canal. Sabe que é você que manda. Aqui nessa casa é o aluno que manda e o professor obedece. Então, até a próxima revisão que você vai escolher. Tchau, tchau.